O MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA Boa tarde a todos. Estamos no Museu Nacional de Arte Antiga, como veem, continuamos aqui a trabalhar, a proteger o nosso património, e resolvi falar sobre o inferno. Foram os infernos do Museu de Arte Antiga que vivemos atrás de mim. Num tempo que vivemos, cheio de receios, medos, lembrei-me exatamente disso. Dos meus receios, dos meus medos, um dos grandes terrores que eu tinha quando conhecia e vim a visitar este museu, tendo idade, há 11 anos, era exatamente este inferno. Fazia-me terror. Com os anos e com o que fui aprendendo em volta desta pintura, esses receios foram desaparecendo e deram lugar a ter um certo humor, um certo sentido de, digamos, de ridicularizar as próprias figuras. Eu julgo que era exatamente isso que os pintores, não só os pintores, os dramaturgos, em todos os tempos sempre fizeram. Transformar os medos em momentos risíveis. Lembrem-se, por exemplo, de Gil Vicente, no alto da barca do inferno, quando ele, perante o primeiro contato de uma alma com o inferno, ou o demónico lhe pergunta do que é que ele teria padecido, e ele responde de, talvez, de Sanicas, de Caganeira ou de Cagamardeira. Reparem que os tempos se assemelham aos que vivemos agora. É exatamente a mesma coisa. A quantidade de posses, de pequenos fios sobre, enfim, estas partes catológicas da vida, surgem em internet por todos os lados. Exatamente o que nós vemos aqui, atrás de mim. Há uma série de figuras, figuras nuas. Identificamos imediatamente o inferno, chegamos perante o normal da aldeia, e identificamos várias figuras e vários demónios. Os demónios são ridículos. Têm figuras extremamente sarcásticas. As figuras humanas, até, se pensarmos bem, acabam de perder a importância que têm perante as figuras dos demónios, que são muito mais apelativas. Desde logo, o demónio central, que se senta numa cadeira, como se fosse um rei. Exatamente como o Dom Manuel, nas alterações de Manuel Lima, as três da rei. E depois temos figuras que nós identificamos com cada um dos pecados. Cada pecado corresponde a um nome, claro. Primeiro, reparei uma coisa, eu não quero ter um discurso moral, naturalmente, mas, realista, mas, estas variedades, estes pecados, são exatamente os atuais. Aqui a variedade, a avareza, a buba, grandes cozinheiros que se falam agora, raiva, grande pecado, aljulha, aquele negro canto onde se destaca o primeiro grande no feminino. Mas faltam mais, faltam mais pecados. Falta, quer dizer, a inveja. Estas duas figuras que olham para cima, tal como julgam, julgou o meu colega, Roberto Marco, olham para cima porque, sobre esta pintura, estariam os bem-aventurados, de um julgamento final, e, portanto, eles teriam inveja, os subiam ao céu. Mas, também, da perdiça. Esta figura adormece tudo dentro do caldeiro. Mas, a figura que se está, ao cinto, é, naturalmente, o grande Drone, ou Lúcica, que parece vestido de índio, mas que, eu lhes confio, poderá também estar vestido de carito. Talvez, pelo tipo de roupa que ele usa. Muito bom tarde. Tchau, tchau.